Félix, dormimos demais, hoje é o... O primeiro dia na escola... Exatamente. Tem que prestar muita atenção na aula, certo? Cuidado, pai! Cuidado, a Schmidt tá chegando! Bom dia! Félix entrou numa escola nova. Nada de saltar, correr, gritar, escalar ou pular. E precisa andar na linha para não ser expulso. Lembre-se que está em período de experiência. Félix Frontman invadindo, mentindo. Vou ligar para os seus pais agora. O que está acontecendo aqui? Doutora Schmidt, pra onde foi? Já é a hora de você acordar! Mas o que é isso? Algum tipo de pesadelo? Pode-se dizer que sim. Eu desejei que você encolhesse. Disse alguma coisa? Não. Senhorita, tá tudo bem? Uau, isso é do caramba! A senhorita Schmidt encolheu. Mal sabem eles que esse é o menor dos problemas. A escola vai ser fechada? Como assim a escola vai ser fechada? Ainda não é oficial. Droga. É a mamãe. Oi, mamãe. Como estão indo? Bem, tirando uns probleminhas... Agora, para salvar a escola... Tem que desejar que eu cresça. Eles vão ter que jogar juntos. Eu estou mais do que disposta a ajudá-lo. Então qual é o plano? Que comece a aventura! O que será isso aí? Temos que resolver três charadas. A Torre Eiffel representa a França. Legal, legal. Encolhi a professora. Breve nos cinemas.